Esse é o Ancapsul, e nós temos um outro problema de um outro comercial limitado pelo Conar agora. A gente falou ontem do comercial da Elis Regina, revivida ali no carro da Volkswagen e coisa e tal. E agora nós temos um outro problema que o Conar, e dessa vez o Conar proibiu mesmo, lá na Elis Regina o Conar tá estudando o assunto, né? Aqui eles proibiram mesmo o trailer da Barbie de passar antes de filmes para menores de 12 anos. Vamos entender essa história porque tem um monte de contrassenso aqui. Olha só, o filme da Barbie é livre. Qualquer idade pode assistir o filme da Barbie. Mas o trailer só pode assistir depois dos 12 anos. Detalhe, todas as cenas que tem no trailer tem no filme também. Então, qual que é a lógica, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Petista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O Conar suspende a exibição do trailer da Barbie em salas de cinema. Barbie, vocês sabem, estão fazendo um filmezinho da Barbie que tem uma estética toda, assim, meio que eu acho exagerada, mas enfim, eu confesso que eu não sou um grande fã da Barbie. Imagino que o pessoal que é fã da Barbie aí deve gostar dessa estética e coisa e tal. Mas parece divertido e parece que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, o pessoal tem achado o filme da Barbie muito melhor do que, por exemplo, Rings of Power e outras besteiras woke que o pessoal tem feito aí, né? Pelo menos, o filme da Barbie é autêntico, entendeu? Ele vai lá e é coisa de criança e é isso aí mesmo, tudo exagerado e pronto, e é isso aí. Enfim, mas o fato é, o filme da Barbie foi classificado como censura livre no Brasil, então qualquer criança pode assistir o filme da Barbie. É lógico, criança abaixo de 12 anos tem que ir com os pais, mas não tem nenhuma restrição nisso daí, né? E, aqui, ó. Só que o trailer do filme, que é uma... Você sabe como é que funciona o trailer, né? O trailer é uma coletânea de imagens do filme que é feito pra você mostrar como é que é o filme e coisa e tal. Então, o trailer do filme, porém, não pode ser exibido em sessões de filmes com classificação indicativa inferior a 12 anos, por essa ser a idade de proteção de criança estabelecida pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E por que isso? Porque parece que no início do trailer mostra uma criança quebrando cabeças de boneca, né? E a relatora da apresentação destaca que o trailer é considerado uma peça publicitária e traz cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras e ou ato violento barra inseguro. Porque o trailer recria aquela cena do 2001, uma odisseia no espaço, né? Vocês lembram do 2001 que estão os macaquinhos brigando e coisa e tal? E aparece um grande monolito, né? Que é tipo a civilização e coisa e tal. E aí os macacos começam a brigar um com o outro, e aí um joga um pedaço de madeira pro céu e aí transforma numa aeronave e coisa e tal. Enfim, é icônica essa cena de 2001, uma odisseia no espaço. É um filme já antigo, né? Começa aqui com as menininhas brincando de boneca, né? Ali, desde o início dos tempos e coisa e tal, e de repente surge uma mega boneca que é a Barbie, né? E aí as criancinhas, então, jogam fora as bonecas dela. É isso que eles falam de quebrar a boneca, né? Joga fora as bonecas dela pra brincar com a Barbie. Essa é a lógica dessa parte do trailer, que eu imagino deve ser uma parte do filme também, né? E no final das contas, pô, que diferença faz, né? É o que eu falo pra vocês, cara. Existe um motivo pelo qual eu comemorei muito quando acabou a censura no Brasil. Ao contrário do que o pessoal fala, a censura aqui no Brasil, principalmente, era questão moral mesmo. Não era nem questão de afastar os adversários políticos, embora tivesse isso também, né? É verdade, muitos filmes aqui no Brasil eram proibidos por serem de esquerda e coisa e tal. Mas o foco principal da censura era justamente evitar obras com teor errado, digamos assim, do ponto de vista moral, né? Só que isso tem um problema, porque a moral é subjetiva, né? O que você pode achar muito ruim, eu posso não achar. E, particularmente, isso daqui, cenas de não urbanidade, né? Porque a menina tá quebrando cabeça de boneca. Eu não sei não, hein? Isso aqui tá me parecendo realmente que o pessoal forçou uma barra pra incomodar o filme da Barbie nessa história, né? Enfim, mas a liminar foi emitida na última sexta-feira, após dezenas de denúncias feitas por consumidor ao conselho. Eu vou te falar, né? Acho que o problema do Brasil é isso, cara. O pessoal tem muito pouca coisa pra fazer, cara. Tá todo mundo com tempo sobrando, mas muito tempo sobrando. Eu fico pensando, cara, em que situação que eu iria abrir uma reclamação no Conar sobre um trailer de filme da Barbie? Putz grilha, eu não consigo entender isso daí. Mas, enfim, aparentemente é isso. A gente tem um monte de gente aí que tem muito pouca coisa pra fazer. É pensando bem, realmente, o brasileiro tem pouca coisa pra fazer mesmo. O pessoal gosta de não fazer nada. Eu sei disso por conta da época que eu trabalhava com direito e coisa e tal. Tem, efetivamente, aqui no Brasil... Não tô dizendo que todo brasileiro é à toa, mas aqui no Brasil tem muita gente à toa e que adora gastar tempo criando confusão com alguma coisa. Enfim, enfim. Aí o Conar reitera ainda que a decisão visa única e exclusivamente o anúncio, ou seja, o trailer. O filme é uma obra artística. Pronto, e qual é a lógica disso? Porque o trailer é feito com pedaços do filme. Então, se tem crianças quebrando a cabeça de boneco, e isso é uma coisa muito chocante, não sei o que lá. Nossa, quebrou a cabeça do boneco e coisa e tal. Se isso é uma coisa muito chocante, a pessoa que vai ver o filme também vai ver essa mesma cena. Em algum ponto do filme, né? Então, me parece no mínimo uma coisa ilógica isso daí. E daí é mais um ponto daquilo que eu falo pra vocês. A ética libertária tem a resposta clara pra isso. Qual é o limite da liberdade de expressão? É o que você quiser. Se você não gosta da obra, se você... Caramba, achei muito chocante o pessoal quebrando cabeça de boneca. Não consome, porra. Não vai mais em filme daquele produtor, daquela empresa e coisa e tal. Não tem o que fazer, poxa. É só a pessoa que não gosta do discurso não ouviu o discurso. Ah, você não gosta do Monarque? Não ouve o Monarque. Pronto, resolvido o problema. Não precisa ficar reclamando, pedindo prisão do cara, censura e coisa e tal. Não vê, porra. Enfim, é realmente uma besteira isso daqui, totalmente aleatório, como é todo ato de censura, né? Se você acha que os atos de censura do Xandão são melhores do que isso, não são não. É nível Ken e Barbie mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.